A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 300 quilos de maconha. Quem está acompanhando esse caso é o Felipe Bambassi, que está aqui com a gente para atualizar as informações. Bambassi, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui na Tribuna do Povo. Como sempre, muito obrigado pela sua companhia de todas as tardes. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Foi uma apreensão, assim, bastante importante da Polícia Rodoviária Federal aqui em Joinville. Apreendeu 316 quilos de maconha em tabletes. A Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia de que um furgão estaria carregado da droga, trafegando pela BR-101. A dica é que o carro tem placas de Porto Alegre. Com essas informações e a partir de um trabalho de vistoria, vasculhando toda a BR-101, a Polícia Rodoviária identificou o veículo. Foi dada a ordem de parada. O motorista, já assustado e bastante nervoso, sabia do que estava fazendo. Sabia o que transportava dentro desse veículo. Mas tentou despistar a atenção dos policiais. Disse que não havia nada no carro. Mas era evidente que o carro estava carregado, pesado. Os policiais rodoviários federais sabem que os traficantes utilizam bastante a BR-101 para fazer o transporte da droga. Tanto para o norte, quanto para o sul do país. Foi aí que os policiais entraram no carro e aí estava toda a droga lá. 316 quilos de maconha. Feita a apreensão, o homem, de 45 anos, foi à delegacia preso e vai ter que responder pelo tráfico de drogas. Trabalho bastante importante e eficiente, mais uma vez, da nossa Polícia Rodoviária Federal. Matheus Furlan, volto com você. Bambassi, obrigado. Importante operação, como você mesmo detalhou para a gente agora, né? O indivíduo tentou dar uma desbaratinada, tentou convencer a polícia que não sabia de nada. É a cara de pau. Mas o policial tem, claro, muito preparo, muito treinamento. Conseguiu identificar esse compartimento e dentro estavam 316 quilos de droga. Bambassi, mais uma vez, obrigado. A gente está novamente revendo essa imagem. Uma grande quantidade de droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e mais uma para a soma do prejuízo para o crime organizado.